Essa mensagem de dar um gás, dar uma motivação, ninguém é capaz de motivar ninguém, pessoal. Eu sempre falo isso que os professores, os mentores, as pessoas que têm uma trajetória profissional de sucesso, eu acredito que uma trajetória de sucesso é uma trajetória onde o profissional chegou no objetivo que ele estipulou para a vida dele, para essa trajetória, seja como docente, seja como operador de uma sala de raio-x, tomografia, ressonância, não importa. O importante é que ele define uma meta e ele chegou nesse objetivo. Então, quando ele chega nesse objetivo, ele atingiu para mim um nível de sucesso. Porque se a gente for perguntar sobre sucesso para as pessoas, cada um vai falar uma coisa diferente. Certa vez, eu ouvi o seguinte, Lucivaldo, sucesso para mim é levantar essa cadeira de roda. Aí eu parei, pensei e falei, caramba, que pesado isso. Quer dizer, por algum momento a pessoa estava ali naquela cadeira de roda, sabe? Ela não conseguia levantar. Por algum momento ela ficou ali parada, sua vida parou. E naquele momento, se ela conseguisse somente levantar, aquilo era sucesso, né? E às vezes a gente não tem noção que todos os dias quando a gente acorda e abre os olhos, e você levanta e vai no banheiro e você lava o rosto, e você escova os seus próprios dentes, toma o seu banho e tal, penteia o seu cabelo. Tudo isso é sucesso. E às vezes a gente, por essa vida agitada, por essa vida maluca, cheia de informações de forma até abundante, e isso te assusta de certa forma, e eu sei que assusta, porque está muito rápido, né? Daqui a pouco a gente vai entrar no meio do ano já, daqui a pouco são dois anos de pandemia, e você para e fala, caramba, dois anos de pandemia? Esse cara está louco. Foi em março que começou a pandemia, sim, em março do ano passado. Do ano passado. Porque a vida está passando rápido e você parou de se atentar aos detalhes. Você parou de prestar atenção nos detalhes. E o que vai fazer você chegar no seu objetivo é você voltar a ter atenção nos detalhes. Por exemplo, um detalhe de você pegar um livro e estudar. Um detalhe de você assistir uma live como essa e você ficar por uma hora nos ouvindo e não ter optado pela novela, pelo BBB. Você não ter se distraído na Netflix. Você não ter escolhido outras coisas que são para você, talvez, mais importantes do que uma live de histórias. Ah, eles vão ali contar historinhas. Talvez você ir para a Netflix seja mais interessante você pegar e assistir uma história. Mas a história de um filme engraçado, a história de um filme violento, uma história. Não deixa de ser uma história. Então, eu te convido. Por que a partir de agora você não dá mais atenção para histórias das pessoas do seu meio? Para histórias das pessoas da sua profissão? Onde essas pessoas se tornaram protagonistas da sua história. E ainda elas não chegaram no grande objetivo. Porque perceba, o professor Gustavo acabou de apresentar um outro projeto. Agora ele é coordenador de uma pós-graduação. Ele apresentou um outro projeto. Ele agora vai todos os sábados assumir o compromisso de gravar vídeo para o seu canal. DNA radioativo. E por que não parar? E por que não ficar lá nas histórias do filme? Na história da novela? Na história da pandemia? Por quê? Porque o foco está direcionado para o grande objetivo da vida dele. Para o legado que ele quer deixar. E é isso que eu quero despertar a sua atenção. Que o seu foco seja você deixar um legado. Um registro. Nem que seja você falar, caramba, eu entrei no mercado, eu consegui, caramba, dependeu de mim. Eu estudei, eu fiz o que aqueles dois falaram e eu cheguei lá. Com o meu esforço, demorou três, quatro, cinco anos. Eu consegui que esse seja o seu legado. E você passe por isso. E aí você se torna o protagonista da sua história. Então, gostaria de agradecer a sua presença. Porque só é possível porque você está aqui. E esse é o nosso legado. É deixar registrada a nossa história. Para que inspire você a construir a sua.